De volta com o nosso Você Bonita e olha, estávamos num papo super bacana sobre sexto sentido, intuição, comportamento, dicas maravilhosas do Dr. Fernando, mas agora eu quero mostrar pra vocês essa culinária, porque isso aqui é muito interessante. Queijo vegano, vocês já devem ter ouvido aí, que é o queijinho de amêndoas, né? Que você olha e fala, puxa, mas como é que faz pra ele ficar igualzinho um queijo de origem animal? É o que a gente vai descobrir hoje numa receita super legal e que você pode acompanhar com torradinhas, aqui já tem um chazinho, eu já tô louca pra queimar largada, mas eu vou segurar, eu vou segurar porque senão eu não vou parar mais de comer, porque eu amo, amo o tempero e amo todas as dicas dessa chefe, Edna Fonseca, bem-vinda. Tudo bem, Carol? Tudo e você? Ai, que receita especial, que interessante. Eu acho bacana a gente ter a possibilidade de aprender, não só pra quem segue o estilo de vida vegano, quem é vegetariano, mas pra mudar o sabor, isso aqui é muito gostoso. Já tô pensando que deve ser até mais gostoso que queijo, né? E eu amo o queijo, então já vou, já vou curtir. É muito bom, né? É muito bom e que você falou, né? Saudável, imundável, ter uma opção mais saudável. A tabela nutricional, até pra gente ter uma ideia, que a gente vai utilizar amêndoas, então assim, vai ser rico em proteína, em gorduras boas. Proteína, gorduras boas, tem fósforo, né? Pra com o cérebro ficar mais alerta. Aí, ó, isso é importante. E a digestão também, né, Carol? Ah, a digestão muda. É, muda totalmente, totalmente. Então leve, gostoso, você pode brincar aí com tempero, se você gosta. Ó. Pode temperar seu queijinho. Tem muitas possibilidades, vamos colocar dessa forma, né? Muitas possibilidades. Você já sabe que agora todos os ingredientes estão lá no Arroba Você Bonita TV, então vocês acompanham as quantidades dos ingredientes por lá e a gente já começa a receita aqui. Vamos lá. Vamos lá. Então, a gente começa a receita, Carol, aqui, só pra mostrar amêndoas simples de você soltar a pele, tá? Tá. Eu trouxe uma aqui que eu já fervi, então você só vai servir 10 minutinhos, tá? E aqui, ó, solta assim. Tá, esse é o segredinho, a gente tem que tirar, então, essa casquinha. A pelinha, isso, essa casquinha, a gente tem que tirar, tá? E ela vai ficar assim, limpinha, tá vendo? E eu ainda vou cozinhar uns 10, 15 minutinhos na panela de pressão. Ok. Pra quê? Pra ele ficar bem aveludado o nosso queijo, tá? Bemzinho. A gente não precisa deixar de molho. Não precisa, porque a gente vai ferver e depois a gente ainda vai cozinhar. Então, é só... Os fitatos... Os fitatos não vai ficar, que são os antinutrientes. Tá legal. Então, ela fica preparadinha aqui, tá? Certo. Então, a gente vai começar. Vamos ligar aqui o nosso fogão. Vamos. Eu vou colocar nessa... Vamos testar que outro dia... Ah, aqui, já foi. Então, já... Aê! Descansou ontem no feriadinho o fogão, né, Cláudia? 100%. Vamos lá. A gente vai começar. Nós vamos usar a garagada, tá? Tá. Ele é opcional. Se você quiser um queijinho mais cremoso, você não precisa usar, tá bom? E como o agar-agar não é como a gelatina que você vai lá e dissolve, ele tem que ser ativado e... Então, ele vai ter que ferver. Tá. O agar-agar tem que ferver. Tem que ferver. Então, pra ele ficar naquela apresentação igual o queijinho branco, enfim, um queijo de origem animal, o agar-agar vai ser importante. Ele vai ser importante. Aí, mas eu quero ele cremosinho pra comer de, tipo, requeijão. Tá. Aí, você não usa o agar-agar. Então, você tem aí duas versões. Ai, que interessante. Você pode usar. Eu tava pensando, foi assim, tipo, como é que ele fica estruturadinho, parecendo mesmo, né? Legal. Então, a dica é do agar-agar. Aí, tem que ferver. Ele tem que ferver, porque o agar-agar ele só ativa em temperatura mais alta. Quando abriu fervura aqui, ele já tá prontinho. Então, enquanto isso, a gente pode ir colocando aqui? Sim. O restante dos ingredientes. Tá bom. Então, a gente vai colocar aqui o limão, o suquinho de limão. Aqui eu tenho o salzinho. Tem muito? Peraí. Sal é a gosto, tá? Tá bom. Segredinho da Edna, de tempero. Olha lá. Que que é isso? Esse aqui é a levedura nutricional. Ah, é pra ficar com gostinho de queijo. Gostinho de queijo e também trazer nutrientes, né? Vamos colocar aqui, então, a levedura nutricional. Levedura. Eu adoro isso. Ai, tão gostoso. Aqui é um tiquinho de açúcar. Tô usando açúcar de coco. Tá. É importante pra equilibrar aí o saborzinho do nosso queijo e deixar ele um pouquinho mais, não adocicado. Entendi. Mais neutro. Mais neutro isso. Tá. Então, eu uso aqui um pouquinho de açúcar de coco, tá? Pode usar qualquer açúcar que vocês tiverem em casa. O amido, ele vai dar aquela elasticidade, que ele puxa, tá? Tá. Tem substituição? Tem substituição. Você pode substituir pela farinha de amêndoas mesmo. Ah, eu quero low carb. Tá. Então, você substitui pela farinha de amêndoas. Ok. Vai ficar muito legal. Vai ficar bom também. Vai ficar bom também. Aqui o azeite. Eu nunca dou certo aqui, então eu vou puxar, tá? Tá bom. Como eu vou usar tudo. Tá certo. Azeite, pra dar aquele saborzinho especial. E o que mais temos aqui? Agora aqui... Tem mais temperinho, é pra daqui a pouco? É. Temperinho é pra temperar nosso queijinho, que é um... Hoje eu trouxe, Carol, aqui uma calabresa, pimenta calabresa. Tá? Mas você pode usar ervas secas, ervas frescas ou secas. A seca é melhor pra essa opção de queijo. Ah, é? É. Tá. E se for cremoso? Se for cremoso, pode usar também, tá? Quem gosta muito de orégano, tomilho... Tomilho, nossa... O tomilho e o alecrim. Isso que é falar do alecrim? O alecrim, ele fica assim, perfeito. E aqui fervendo? Aí fervendo, ó. Então fervemos aqui. Aí você vê que já fica aqui, ó. Tá gelatinoso já. É uma receita que ela não é difícil, mas ela tem pontos importantes e, né, aquela dica, aquela sacada da Edna. Isso, porque aqui se você não deixa ferver, vai deixar teu queijo muito molinho, tá? Entendi. Então deixa só ferver. Então eu vou lá e já volto. Tá bom. Enquanto vai dando ponto do nosso agar-agar, a gente já mostra tudinho, que hoje nós vamos de queijo de amêndoas, queijo vegano, uma possibilidade aí também pra gente colocar no café da manhã, né, pras crianças levarem pra escola com pedacinho, olha que legal. Voltando então pro segredinho aí desse queijo de amêndoas que hoje Edna Fonseca está nos ensinando. Deixamos o agar-agar fervendo. Isso. Que momento a gente desliga, então? Desliga, ferviu, você desliga. Ó, tá vendo aqui? Tá. Ó. Ah, vamos mostrar, vamos ver se... Vamos encontrar aqui pra mostrar. Fica parecendo mesmo a gelatina. A gelatina. Só que esse é de origem vegetal, né? Tá vendo a pontinha aqui, ó? É. Olha lá. Tá aí. É isso que a gente vai utilizar na receita. É isso aqui, ó. Tá. A gelatina. Tá. Boa. Então aqui, ó, vamos tirar aqui os cantinhos que sempre fica. E só colocar... E aí... Ah, entendi. Você usa tudo. Por isso tem que ser a quantidade certinha que tá lá no Instagram. Exatamente. A proporção. Tá. Isso. Aí. E aqui a gente só vai bater. Bora? Salveção. Olha a estrutura, a consistência desse queijinho, gente. Presta atenção. Ó. Aqui, eu pedi pra vocês... E aí... Olha a estrutura, a consistência desse queijinho, gente. Presta atenção. Ó. Aqui, eu pedi pra vocês... Deixa eu mostrar aqui pro Tony. Olha isso. Quanto mais você bate, mais aveludado, lisinho vai ficar, tá? Ah, mas eu quero que ficam com os gruminhos de amêndoa. Bate mesmo, tá? Tá. Quem quer sentir um crocante. Agora, pra ele ficar ali bonito igual na nossa mesa, ele precisa... Você precisa fazer alguma coisa... Ah, tá. Tá. Vou pegar lá. Voltando. Volta pra panela aqui e a gente só vai mexer um pouquinho. Serveu. Tá. Tá pronto. Tá prontinho. Olha. E ele, assim, então, sem o HH, pode virar base pra estrogonofe. Um monte de coisa. Pode virar base. Nossa, vira base pra estrogonofe. Você fazer uma torta... Sim. E você faz a torta e nesse ponto aqui... Eu vou cozinhar. Tá. Se você fazer uma torta e jogar por cima, você põe no forno direto. Ele vai gratinar. Hum! Edna, que delícia! Que receita legal e super versátil, hein, gente? Super versátil. Maravilhoso! Só não dá pra congelar, né? Eu congelo, Carol. É, dá? Dá pra congelar, sim. Só que pra congelar, você não pode usar o... Eu usei aqui o polvilho, né? Então, tudo que é amido, não é legal você congelar. Mas se você fizer com a farinha de amêndoas... Aí dá. Aí dá. Tá. E aí fica a versão low carb. Fica a versão low carb. Gente, deve ser sabor demais isso. Meu Deus do céu. Vendo? Ele já começa a dar um puxa nele, tá vendo? E ele vai desprender do fundo. Que vai dar aquela... Isso. Vai ver aí. É o ponto do brigadeiro. É o ponto do brigadeiro. É o fundo da panela lá. Que é o amido também agindo, né? Ajuda. Fantástico. Parabéns, e o Ed, eu falo. Ela vem, ela não tem erro. Você... Você se supera a cada vez. E já já ela vai contar dos cursos. Porque os cursos dela são imperdíveis. Vocês viram? De uma receita, ela é a quantidade de coisas que você pode preparar. Dependendo da apresentação que você quer ter, né? A mãe hoje falou assim. Mas esquece de falar dos seus cursos, viu, filha? E ela... Ai, Carol, eu não esqueço. Você falou, ela não esquece, não. Tava preparando o pãozinho. Tava fazendo aquele pãozinho hoje de manhã. Então, ele é do seu curso. É do curso. O pãozinho que tá na mesa? É. É low carb? Ele não é low carb. Mais ou menos. É mais ou menos. Mas ele é bem nutritivo. Eu fiz com fermentação natural. Ai, que legal. Aqui ele fica mais... Ó, olha que legal. Aí, ó o ponto, gente. Desgrudou. Ó o ponto, ó. Soltou tudo. Os meninos vão mostrar aqui. Vê, ó. Faz de novo, ó. Olha lá. A viradinha. Olha lá. Só desgrudou. Ó. Tá vendo? Aí. Olha lá que legal. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Aí a gente leva... Aí a gente unta aqui um recipiente. Aí você escolhe onde você quer colocar. Tá. Unta com azeite, tá? Pra ele ficar no formatinho do queijo. Formatinho do queijo. Aí é a hora que... Essa aqui é a hora de você ver se vai temperar ou não. Tá? Tá. Então aqui, ó. Vou jogar um pouquinho só de pimentinha calabresa, tá? Mas... Ai, que delícia. Eu vou experimentar ele quentinho também. Posso? Pode. Esse, o da mesa. Quer mais pimenta? Tá bom. Pra mim tá maravilhoso. Tá tudo maravilhoso. Copa e mel. Gente, eu achei muito legal essa receita. Olha que bonito. Muito legal. E agora aqui a gente só joga... No potinho. No potinho. E vai pra geladeira. E vai pra geladeira, tá? A geladeira, de um dia pro outro, fica mais gostoso. Mas daqui duas horas, mais ou menos, você já pode... Desenformar. Desenformar. Não, e até assim, né? É. É. A gente vai receber alguém em casa, né, Carol? Gostoso, por umas torradinhas. Maravilhoso. Café da manhã. Ah, eu preciso queimar essa largada. Vamos. Minutinho, minutinho. O cheirinho é bom. Olha que era melhor que queijo. Ô, delícia. Os nossos estão aqui, então, Edna. Aí eu deixei aqui pra gente, ó. Vamos lá. Você fez mini também, né? O mini que você pode fazer também. Vamos lá. Senta aqui que eu vou experimentar com o pãozinho, né? Como não? Oxa. Edna faz um pãozinho maravilhoso. Tá com um curso aí de pães. E olha que... Gente, fica muito mimo. Muito. Muito fofo. Muito interessante. Uma receita realmente linda, né? Pra quem tem intolerância à lactose, enfim. E tantas outras. Você quer pãozinho também? Posso te servir? Pode. Aqui, ó. Pega uma fatia pra você. Eu bem vou levar depois tu lá pro meu camarim, né? Não, Murilo. Já peguei duas só. Tira esse pão da Edna. É o que eu falo, gente. Tem coisa que... Olha que bonito. Maravilhoso. Olha que pão lindo. Conta, então, do curso. É curso de panificação. É um curso de panificação. Pães rústicos e saudáveis. Com fermentação natural. Olha só. Esse, por exemplo, é um multigrãos, né? E ele não tem glúten também. Então, o curso tem aula de pães sem glúten e também o fermentação natural. Edna, você é maravilhosa. Eu não exagero. Eu falo mesmo. Gente, profissional, assim, ó. É muito... É o que eu falo sempre. Não tem como eu não dizer isso. É muito fácil fazer um tanto de coisa que tem tudo que a gente sabe nas receitas e tal, que dá sabor e tal. Então, tirar tudo isso e conseguir preparar, uma refeição como essa, diferente, super gostosa, pra quem então é vegano, pra quem é vegetariano, olha que presente, pra quem tem problema com lactose. Exatamente. E pão. E tem muita gente, né? É o que eu falo. Deixa pra comer. Tem coisa que vale no momento. Que todo mundo me pergunta, né? Ah, Carol, mas você é loucário. Então, você come às vezes o pão que não é loucário? Claro. É só depois você tirar de outra refeição. É equilibrar, né? Vale o sabor. Vale tudo. Os ingredientes ainda com fermentação natural, que é super saudável. Já fizemos essa pauta aqui. Parabéns. Obrigada. Vou agradecer a queridíssima Edna Fonseca, chefe. Vai lá pra aprender mais e conhecer esses cursos tão legais no arroba Edna Fonseca Oficial. Arroba Edna Fonseca Oficial. Você já encontra todo o trabalho. E eu vou pedir pro Murilo. Não! Olha lá. Legal pro meu camarim. Como não? Ficou espetacular. Aproveita essa receita. Um beijo. Um beijo, Carol. Muito obrigada. Seu trabalho realmente é lindo. Obrigada. Manda um beijo pra sua mamãe. Tá lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.